Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, ó o barulheiro aqui, mais uma visitinha nas Outlets aqui no centro de São Paulo. Primeiro a gente vai passar aqui, ó, Shopping Light, depois na fonte da Tomy da Lacoste, na Galeria do Rock. Vamos dar um rolê aqui no centro, então já fortalece um like, se você é novo, se inscreva no meu canal, bora! Galera, vamos passar aqui na Nike primeiro, ó, tá a placa ali de 40%, então bora entrar lá. Ó pessoal, passar aqui nos corredores, esse modelo pessoal gosta muito, tem quatro cores, esse aqui é o Eber No Low, modelo top galera, ó, ele é mais basiquinho, mas tá super em alta, tá saindo 399, ele não entra com desconto adicional. Olha essa cor também que é nova, coloco esse detalhe, aparece um gel muito top, ó o couro dele, bem bacana. Aí tem o preto e branco, né, que é o Panda, tem esse, ó, o modelinho midi, tem esse aqui, ó, o branco e o vermelho, e tem essa outra cor que eu vou mostrar pra vocês, tá saindo 350, esse é bem bacana, e essa cor aqui, ó, 349, cor nova também, o branco e azul, ó. É Bernoulo, modelo super em alta, galera, pede muito. Esse modelo também é top, ele é básico, galera, mas ele é muito bonito, ele tá saindo 250 reais, ó, bacana, ó. Hoje tá difícil, né, ó, encontrar tênis, assim, com preço muito, muito em conta, né, mas, ó, esse aqui ainda tem bastante enumeração, às vezes a gente até encontra coisa bacana, 249, tá valendo esse modelo. Ó, esse lado aqui também tem chuteiras. Ó, pessoal, aqui no paredão entra com desconto adicional de 40% no valor da etiqueta, então o valor menos 40, que nem esse aqui, ó, ele fica 180 reais, tá vendo, ó, 299 menos 40, ó, um Hermex 90 aqui, ó, vai ficar 540 reais. Aí todo esse paredão, no masculino e feminino, 95 perdido aqui no paredão, ele vai sair 497 reais. Ó, Force, modelinho de corrida, esse aqui vai sair, ó, 265, na faixa 265. Galera, eu gosto desse modelo, o pessoal sempre pergunta o nome dele, esse aqui, ó, Hermex Axis, ó, ó, ele tá saindo, ó, 399,99, né, 400 reais. Esses aqui também, ó, o System, também sai 400, ó, tem alguns nos corredores que tá entrando com desconto adicional, que nesse aqui, ele tá 480, tá vendo, ele tá com desconto adicional, ó, etiqueta vermelha. É desse outro lado aqui, tem esse outro modelo que tá saindo 378 reais, ó, um Hermex Impact. O modelo é bonito também, ó. 378 reais, então tem alguns que estão com etiqueta vermelha, ó, mais opções aqui. Esse modelo é bonitinho também, ó, 350 reais, ele tem essa cor, ó, pessoal, 270, modelo de corrida. Vendo etiqueta vermelha, tem alguns nos corredores, ó, 350, 392,99, né, 350. Ó, pessoal, as camisetas aqui, ó, essas aqui mais levinhas, saindo 100 reais. Aí tem a preta e a vermelha, é isso mesmo, 99,90. A preta e a vermelha, ó, com detalhe branco. Essa daqui, então, tá saindo 100 reais. Aqui desse outro lado, mas tem mais cores. É uma manga longa. Aí já tá outros valores aqui, ó. Ó, outra manga longa aqui, essa aqui tá saindo 149,90, ó, diferente. A boné da Jordan aqui perdido, esse aqui tá saindo, 199, não tá com desconto adicional. Ó, aqui tem umas peças bacanas, a Polo, tem bastante, eu vi, camisetas da Jordan. Ó, as últimas peças com 20% aqui, ó, na Arara. Então, o valor da etiqueta é menos 20. Ó, várias opções de camisetas. Opa, te peguei aqui na faixa dos 99 e vai subindo os valores. Várias estampas novas, ó, 99,99. Ó, pessoal, moletom, esse aqui tá saindo 199 nessa cor. Vamos ver esse aqui. Esse preto tá top, ó. Ó, esse aqui já é outro valor. Galera, passei aqui na Puma, chegou bastante coisa legal, até 50% de desconto. Mais uma vez, né, eu sempre estou vindo aqui atualizar vocês, mas hoje chegou bastante novidades. Então, bora entrar lá. Ó, galera, até 50. Bolinha verde 50, vermelho 40 e 30 amarela. Ó, a loja também cheia e eu vi, hein, chegou bastante coisa aqui. Da última vez que eu passei aqui não tinha essa variedade de modelos, show. Ó, pessoal, Puma RS, lancei um esses dias, o preto com o branco. Ó, aqui, ó, 330 reais, ele tá com 40%. Porém, essa cor, né, eu encontrei o branco com o preto. Se eu não me engano, eu paguei 420. Ó, pessoal, esse aqui também tá top. Linha RS é das minhas preferidas, ó, 350 reais, esse modelo vai sair, ó. Tá com bolinha amarela, menos 40. Pra galera que curte suede, aqui tem umas 5 cores. Ó, pra vocês verem, tá com 40%, ele vai sair 270 reais. Aí tem o preto, tem esse outro tom de cor, tem o vinho, esse aqui, ó, o vinho, né, o vermelho. Tem esse azul aqui, ó. Não, esse aqui é o vermelho e o outro é o vinho, ó, o vermelho com dourado. E aqui, se eu não me engano, eu tenho todo preto, ó, mas tem poucos pares e todo preto, ó. Uma suede. Galera, eu sempre falo desse modelo no Insta. Esse aqui é o Puma Cavem, o modelo retrô. Ó, bem bacana. E aqui ele tá saindo 380 reais. Aí tem o preto com o branco, ó, que tá saindo 350. Olha esse slipstream, galera, esse modelo é lindo. Inclusive era o que o Neymar tava usando. Bem bacana mesmo esse modelo. E tem essa cor aqui que eu acho linda. Aí, ó, ele vai sair 360 reais. Esse modelo é top, ó. Branco, verde e preto. Esse é outro modelo mais robustão, tem essas duas cores. Ele vai sair 200 e pouco. Aí tem esse aqui que é o X-Ray. Ele tem a pegada da linha RS também, mais robusto, ó. Bem bacana. Os detalhes, né, da linha RS. Esse aqui ele vai sair, vamos ver, 228 reais. Branco, azul. Nossa, branco, 299, ó. Modelo mais básico, top também. Vamos ver. Ó, branco, preto. Esse aqui não entra com nenhum desconto. Ele saiu 450. Ó, pessoal, esse modelo, 270 reais. Ele é lindo também. Ele tem duas cores. Eu sempre mostro esse modelo quando eu venho aqui na loja. Tinha um branco, um verde, um branco, um vermelho. Ele tem essa outra cor também, ó. Sempre tá chegando cores novas. Esse outro modelo também é bonito, ó. Corrida, 240. Esse outro tom também tá bonito. Ó, laranja com os detalhes em preto. Ó, só que esse aqui tá um pouco mais caro. Ó, pessoal, 210 reais. Smash, pegada do suede. Mais basiquinho também, ó. Aqui um vinho, o verde, o musgo. Ó, pessoal, que eu encontrei aqui. Uma disque. Esse aqui é relíquia, hein? Porém, esse aqui, galera, não é aquela versão tradicional que a gente sempre via no pé da galera. Esse aqui é um modelo das antigas também. Ó, sistema disque. A gente ajusta, puxa aqui pra ajustar melhor. Ó, 420 reais, galera. Vai sair 420. Esse modelo do disque camuflado. O modelo de basquete. Ó, entra com 30%. Além desse valor da etiqueta. Bolinha amarela, 30. Modelinho da Ferrari, ó. BMW. Tem vários, assim, de edição. Ó, 240. Aí, bolinha vermelha, galera. Esse valor da etiqueta, menos 40%. Esse aqui também é bem bacana. Já encontrei ele aqui algumas vezes. Ó, ele vai sair 240 reais. Ó, mais outro da Ferrari. E aí, usaria esse aqui, galera, pôr uma RS, hein? Mas o tom de cor laranja, bem chamativo. Ó, esse aqui vai sair 360 reais. Esse outro modelinho vai sair, ó. 221. Bacana também. Ó, aqui tem esse cesto. Todas as peças aqui, tá com 40% off. O valor da etiqueta, menos 40%. Qualquer modelo desse cesto aqui, ó. Pôr uma RS, César Marinho, tá lindo. Tem várias opções. O valor da etiqueta, menos 40%. Ó, tem masculino e feminino aqui no cesto, hein, galera? Show. Ó, peças do vestuário também, pôr com desconto. Esse aqui vai sair na faixa dos 84. Encontrei aí, pra galera aí, os palmeirense. Se liga. Porém, a cinza só no pitch. Deixa eu ver se eu acho aqui. Ó, essa aqui, ó. Vai sair 60 reais. Porém, só tem esse tamanho P, ó. 60 reais. Precinho, ó, Paulo, do Palmeiras, ó. Só o tamanho P. Ó, as peças da BMW, da Ferrari também. Entrou com desconto adicional. Tenho várias aqui com bolinha vermelha e amarela. Ó, essa aqui é as mais caras, né, dessa linha Sport, da Buma. Bolinha verde, 50%. Essa aqui, ó. O valor da etiqueta tá com 50%. Ó, então tem várias opções aqui da Ferrari. Essa aqui tá com o valor da etiqueta menos 40%. Ó, várias opções. Aqui tem mais peças. Polo também da linha Moto Sport. Ó, pessoal. Os moletãozinhos aqui também, ó. Tá com desconto de 30%. Bolinha amarela. Esse valor, menos 30%. Ó, várias opções. Polo careca também, ó. Então, praticamente toda loja tá com desconto de até 50%. Ó. Calça também, ó. Bolinha vermelha, 40%. Então, muitas opções aí, não masculino e feminino. Galera, aqui na Adidas, 30% somente nos últimos pares. Aqui, nessa parte lá no feminino. E também as araras de roupas com 40%. Então, esse valor aqui da etiqueta, menos 30%. Ó, vai sair 349. Ó. Esse valorzinho, menos 30%. Ó, tem uma opção de ultra boost que vai sair na faixa dos 699. Que ele está 999 e entra com 30. Faixa dos 699. Um dos modelos mais confortáveis da Adidas, ó. Tem vários. Ó, essa chuteira tá com 30. Vai sair na faixa dos 140 reais. Já encontrei algumas vezes esse modelo de chuteira aqui. Então, 30%. Aqui, ó. Tem outros pares. Eu tenho que dar aquela garimpa. Galera, eu nunca mostro, mas aqui também tem mochilas. Tem várias opções, várias cores, ó. 149. A maioria tá 229. Eu vi aqui nas etiquetas. Mas a partir de 149. Ó, pessoal. Blusão. Diferentão. Não tá, nossa, tão barato. Mas é um blusão. Não é corta-vento, não. Ele tá de 599 por 399. Não é tão barato, mas é uma jaqueta, assim, top da Adidas. Achei muito bacana. Tem assim, ó. Mais basiquinha. Tá saindo 249. Eu vim aqui na etiqueta. Ó, mais basicona. 249. Bastante coisa. Ó, galera. Agora, bora aqui na Maze. Aqui sempre tem uns achadinhos, né, galera? Os modelos exclusivos no preço bom. Bora, ó. Maze Outlet fica aqui no segundo piso da Galeria do Rock. Ó, famosa Galeria Outlet da Maze, ó. Bora. Ó, pessoal. Aqui tem os TN, Air Max 90. Os modelos diferenciados, ó. A bolinha vermelha traz 500 reais. Sempre fica marcado o valor na bolinha. Mas aqui os modelos, a maioria, tá pela metade do preço. Aqui são modelos mais caros, galera. Tipo, modelos de 1.300, 1.200, que a maioria tá com 50%. Ó, esse Air Max 1, ó. Ele é de mil e pouco, ó. Ele tá saindo uns 770. Tá vendo que o valor não é tão baixo, mas é porque são modelos caros. Tipo, modelos que a gente não encontra, tipo, na loja da Nike. Ó, esse TN de 1.300 por 780. Tá vendo, ó? Então, modelos que vai até 50%. Esse aqui também, ó, 780. Então, tem várias cores de TN. A galera que curte esse modelo, ó. Várias cores. Esse aqui, 910. Tá vendo, ó? Então, varia bastante os modelos. Normalmente, no site da Nike, a gente conta esses modelos, mas não com esses descontos. A Maze é referência, só produtos originais. Ó, Scorpion também, ó. Várias cores do Scorpion. Esse aqui é o mais caro da loja, praticamente, ó. De 2.999. Ó, pessoal. Eu encontrei aqui. O famoso 12 molas, porém, só numeração pequena. Se eu não me engano, esse é um 37. 910 reais. Tamanho pequeno do famoso 12 molas. Choques TL. Ó, TW também. Esse modelo é top. Eu gosto bastante do TW. Deixa eu ver se eu consigo mostrar o valor pra vocês. Ó, 700 e pouco. O modelo tava 1.300. Ó, Collab, a Stussy. Um modelinho mais baixinho. Tem algumas cores de Dunk, Force. Ó. As Force, a galera pede bastante. Dunk, vamos ver o valor desse Dunk. Ó, 750. O modelo que tava mil reais. Corcezinha também, ó. Sempre os valores estão nessas bolinhas vermelhas. Ó, galera. Pra passar aqui, ó. Aqui é a fonte da Tome e da Lacoste, entre outras marcas. Aqui é a Casa das Grifes. Loja do Ciro. Bastante coisa no preço muito bom. Fica bem ao lado aqui, ó. Da Praça da República. Ó. Praça ali tá a estação. Esse prédiozão aqui, ó. Espelhado. Pode vir aqui, que aqui é a fonte da Tome e da Lacoste. Bastante coisa legal. Ó, galera. A Casa das Grifes aqui também. Só produtos originais. Referência, ó. Os caras trampam com perfume também. Aqui é referência da Lacoste e da Tome, galera. São muito fortes mesmo. Inclusive, recentemente, eu fui na coleção da Lacoste, a convite aqui da Casa das Grifes. Fica aqui na Praça da República. A porta que tá fechada é mostrar pra vocês ali fora. Mas ali tá a estação. Show. Ó, pessoal. Vários modelos aqui. Lacoste e Europa. Ó, esse modelo, R$200. Aí, os Europa Tradicional, R$249. Várias cores. O pessoal gosta bastante da Europa. E tem o Europa Pro, que tá saindo R$289,00. Ó, aí tem o azul marinho, tem o preto, tem o bandeirinha da França. Ó, R$289,90. Olha o kitzão aqui, ó. Tem um boot desse aqui. Esse aqui é top, hein? Põe uma outra cor. Ó, pessoal. As araras com as camisetas. Aqui a gente sabe, pra quem manja de Lacoste mesmo, tem algumas aqui que são bem mais caras. Aqui é a partir de R$189,00. E praticamente todas aqui tá nessa faixa. R$189,00 a R$199,00. Mas são modelos que custam na faixa dos R$300,00 e pouco a R$400,00, dependendo do modelo. As top, ó. A partir de R$189,00. Essa loja é referência, galera. Eu venho em vários eventos aqui. Esse cara é bem forte. Tem mais opções aqui, ó. De conjunto. Tem umas peças bem bacanas. Jaqueta da Lacoste. Se liga nos lançamentos, ó. Tem os conjuntos, as polo. Aqui só a Lacoste, que lançou recentemente, ó. Da coleção, né, de Roland Garros. Aqui da Tome, ó. Várias opções de Tome também. Bolsa. Loja bem completa, ó. Galera, aqui também tem alguns modelos de tênis da Oakley. Porém, eles estão pra receber ainda, galera. Porque aqui é praticamente os últimos pares. Tipo a Fleck 2, R$450,00. E a Half-Track 350, porém, não tem todas as numerações. Esse modelo, R$200,00 da Tome. Aí tem alguns modelos da Mizuno. Mizuno Proficy. Ó, pessoal. Os bonés da New Era a partir de R$79,90. E muitas opções. Se eu não me engano, tem mais de 110 modelos. Ó, esses bonés da Lacoste. O Gabardino 2024. Saindo por R$130,00, ó. É o modelo mais raso, né. Modelo 2024 do Gabardino. Deixa eu tirar um aqui pra vocês verem, ó. O galera gosta bastante de boné da Lacoste. Aqui também tem os lançamentos. O famoso Cordinha. Saiu bastante também. Esses modelos aqui, ó. Que são os mais caros. Que, inclusive, entra com 50% na faixa dos R$500,00. Só os bravos, galera. Vou pedir pra vocês deixar o like, se inscrever e compartilhar o vídeo. Obrigado.